A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dinheiro é que tudo não é vira E a Nigga é antria, depois da gira não é quieto Lia é sabedura e humildade É miseria e verdadeiro e respeito E hoje em de memória Se me piquem notas e da gira não é beco E bom pra lá, vultarinha, mano, é só lá, quinta, xinte e treto Nunca, buca, foi mais que mim, buca, tô com branco, quer por dinheiro A mim, ainda, faze de mel, só fora de fogo, é pra ser sincero Onde é o soldado? Onde é o soldado? Ah, 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 soldadinha, tempo antigo Onde é o soldado? Onde é o soldado? Ah, 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 soldadinha, tempo antigo Ah, 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 soldadirinha, os amigos Ah, 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 soldadinha, tempo antigo Onde é o soldado? Onde é o soldado? Ah, 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 soldadinha, tempo antigo Ah, 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 soldadirinha, os amigos Horas que no vi que el feriu te toca Que xinistiga e te ata chorar Sabemos aquel tempo, macalta volta Se te voltaba a mí, ya estaba lá Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Oh... Cada um estará de xen Oh... Cada um estará de xen Oh, tem soldados Oh, tem soldados Ah... Soldados até مس contigo Oh, tem soldados Oh, tem soldados 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 até mes contigo Soldadinhos amigos Aya, soldarinha tempo antigo Onde é o soldari, onde é o soldari Aya, soldarinha tempo antigo Aya, soldarinha tempo antigo Onde é o soldari, onde é o soldari Ontem é soldari, ontem é soldari Oh, 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 oh 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 Cari. DJ Michel na casa Hey. Sit. Tip de teufa, tip de teufa. Cintan flaco, podexa de grita Cigabertumino fala Cogate bu confianza Mandeu speran försö te multa pe mi Nu stava sem pit a brica Cossitempu e opasa O creu en cunza más serio Obrigado por assistir Amém só sabe-me que se manda Não vi vi vida antes de acabar Tudo campeão se me jora a stragar Depois de saber morrer canada Amém só sabe-me que se manda Não vi vi vida antes de acabar Tudo campeão se me jora a stragar Dê tem espaço pra tudo alguém Pode entrar se crevo que tem Nem acabou tem medo de mostrar Vamos tá felizes, moda amistad Oi, 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 mocinho Forte festa, vejo que me encaixa por demais Oi, 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 mocinho Forte calça, sabe-me que tudo alguém feliz na paz Levanta o braço O grita o liberdade Dão mais um passo Mostra felicidade Levanta o braço O grita o liberdade Dão mais um passo Mostra felicidade Dê tem espaço pra tudo alguém Pode entrar se crevo que tem Nem acabou tem medo de mostrar Vamos tá felizes, moda amistad Oi, 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 mocinho Forte festa, vejo que me encaixa por demais Oi, 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 mocinho Forte calça, sabe-me que tudo alguém feliz na paz Oi, amistad feliz na paz Oi, 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 oi Oi, 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 oi Forti causa sabestu deles em felta Oi, ôi, 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 postinho FortiYNF Gedanken, Health Association Oi, ôi, 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 mozinho Forti causa sabestu deles em felta E curi 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 A CIDADE NO BRASIL Nunca é um beijo, sou um beijo Sou um beijo A CIDADE NO BRASIL Nunca é um beijo, sou um beijo Sou um beijo Nunca é um beijo, sou um beijo Sou um beijo A CIDADE NO BRASIL Nunca é um beijo, sou um beijo Sou um beijo Nunca é um beijo, sou um beijo Sou um beijo A CIDADE NO BRASIL Hoje que eu tenho dormida No lichão Minha direção é um som A CIDADE NO BRASIL Segura! Mães e os amigos têm nenhum problema Não Já é quando o negócio é feita Buta te ama com as minhas quentes Com as minhas copas na mão Não te curte e te manche Não te vive e te manche DJ que te pare Que te pare E a minha é só te curte e Menina, coxa una bebe Estão prontas para o dacelto Buta te ama com as minhas quentes Flamco de conta fase Boca e festa se sabe O que já viste bonito O que já vira fino Flamco de conta fase 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 Legenda Adriana Zanotto